Fique atento nas suas moedas de 5 centavos do ano de 1997 da primeira família do real porque essas moedas ela pode apresentar alterações no seu processo de fabricação e que faz uma grande diferença para colecionadores amantes de defeito no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismático HBP coleção, convido a todos vocês a vir conhecer esse universo incrível que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos defeito de fabricação que torna que suas moedas de 5 centavos que tem um valor monetário muito baixo no mercado comercial seja uma moeda disputada e muito desejada no mercado dos colecionadores aqui temos uma peça que teve uma quantidade produzida de 235 milhões de unidades é uma tiragem muito alta desse motivo, se sua peça não apresentar nenhum tipo de anomalia infelizmente o seu valor numismático é muito baixo e aqui temos alterações que possa apresentar nas suas peças e que ela faz uma grande diferença no mercado numismático analise todos os designs na sua peça campo no seu reverso temos aqui o valor facial junto com a palavra centavo seu ouro de cunhagem tudo normal efetua o giro no seu padrão moeda o anverso aqui também ele apresenta tudo comum exceto a data marcada que está aqui na parte superior bem comum ele está apresentando nessa posição nas moedas da primeira família do real de 5 centavos e essa aqui serve apenas como uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu iria apresentar para todos vocês existe vários defeitos de fabricação que você possa estar encontrando nessa moeda uns mais significativos do que os outros e os valores também podem variar dependendo da expressão que a sua moeda apresentar e também da necessidade do comprador para ter essa moeda na sua coleção aqui temos uma peça especial ela apresenta duas alterações observe que o campo no seu reverso está tudo comum como qualquer outra moeda de 5 centavos já quando eu efetuo o giro para o seu reverso e fiz na posição comum só que temos como destaque principal a palavra Brasil temos sombra sobre ela que é a famosa matriz do cunho duplicado e que o ano em destaque faz uma grande diferença porque nem todo dia você vai estar encontrando uma peça dessa Brasil duplicado com um belo efeito já que na parte da efígie podemos observar que aqui ao lado dessas três pontas do cabelo também está duplicada assim como a data marcada que é bem comum apresentar nessas moedas observe só que também essas linhas diagonais que dão destaque ao ramo de louro temos a duplicação aqui na parte superior bem visível deixando essa peça uma moeda desejada e muito cobiçada entre os colecionadores amantes de anomalia analise só a minha peça comum e observe os designs e observe os designs de uma para a outra palavra Brasil olha a diferença os designs do cabelo e aqui também os designs das linhas diagonais como está totalmente diferente e essa é uma peça catalogada ele vai apresentar para todos vocês o valor de catálogo e também o valor de mercado temos aqui a foto ilustrativa da moeda de 5 centavos com o Brasil duplicado observe muito bem está bem semelhante a que eu estou apresentando para todos vocês até essa camada aqui embaixo a que eu estou apresentando ela também apresenta duplo Brasil duplicação da palavra Brasil no avesso 1997 somente essa data é reconhecida só que eu tenho outra de 5 centavos se eu não me engano é de 1995 com o Brasil duplicado o valor catalogado é de 15 reais esse valor são para moedas circuladas em comparação com as outras moedas catalogadas de Brasil duplicado essa aqui na minha opinião ela se torna mais difícil de estar encontrando do que outras moedas da segunda família do real só que temos várias duplicações na palavra Brasil umas mais expressivas do que as outras e o valor catalogado para ela é de 15 reais na minha opinião um valor muito abaixo do que é comercializado nas redes sociais essa moeda aqui ela pode variar de 20 até 40 reais fácil fácil quando é negociada nos grupos de whatsapp e facebook e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau 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 tchau